Lá em um lugar bem ainda tem um cara sagaz Professor Vasco, overall, com estilo top demais Com seus passos de se walk, ele vai te ensinar Como dançar na batida e arrasar pelo lugar Na quebrada ele é mestre, com todas as crianças Com rimas e gingados ele traz a esperança Vai com o beat do xing, funk rolando em cada canto Se walk pela rua, a galera vai o run Vasco te ilumina, cê vai aprender Se walk na veia, só precisa querer Caminhar com estilo, na batida do som Professor da quebrada, mostrando o dom O Rios na quadra, dançando em sintonia Com o Vasco no comando, não falta alegria Ele é o rei do groove, com seu passo envolvente Se walk do Vasco, faz da vida um presente Professor da periferia, um herói na missão Levando a dança ao povo, com todo o coração Fortalece a comunidade, com estilo marcante Vasco no peró, sempre envolvente Vasco te ilumina, cê vai aprender Se walk na veia, só precisa querer Caminhar com estilo, na batida do som Professor da quebrada, mostrando o dom Vasco te ilumina, cê vai aprender Se walk na veia, só precisa querer Caminhar com estilo, na batida do som Professor da quebrada, mostrando o dom Professor da quebrada, mostrando o dom Professor da quebrada, mostrando o dom Professor da quebrada, mostrando o dom